Pra você que está querendo comprar um celular custo-benefício, já deve ter visto que eu trouxe esta excelente opção como compra, Redmi Note 12S, que sim, é um baita aparelho. Mas nesse vídeo eu quero trazer pra você uma outra opção mais interessante do que ele e com um preço muito semelhante. Quer conhecer que celular é esse? Então bora lá! O Redmi Note 12S veio como um lançamento para quem quer realmente um celular custo-benefício com uma câmera legal e um armazenamento gigante, que pra mim é o grande destaque dele comparado à maioria dos modelos presentes no mercado. Porque nessa faixa, em torno de R$ 1.300 a R$ 1.400, é difícil encontrar um aparelho como esse. E é por conta disso que aqui no canal eu já trouxe alguns vídeos indicando ele para a compra, seja para quem quer um aparelho mais avançado pra jogar, coisas assim, ou para quem quer utilizar para o dia a dia. Mas a opção que eu quero trazer aqui hoje pra você será mais poderosa, porém com alguns detalhes que são importantes de você saber antes de fazer a aquisição, que é o Poco X5 5G, que é um outro aparelho da Xiaomi e acaba sendo uma opção mais interessante do que o Redmi Note 12S se você não pensa em relação ao armazenamento. Não que o Poco X5 5G não tenha um armazenamento também de 256, mas em preço semelhante seria a versão com 128 GB. Porque aqui o Redmi Note 12S, normalmente, como já informei, é entre R$ 1.300 a R$ 1.400. E o Poco X5 5G acaba sendo nessa mesma faixa de preço também. Lembrando, tem link na descrição, caso tenha interesse em adquirir o seu, vai estar separadinho, seja o 12S ou até mesmo o Poco X5 5G, beleza? E um outro detalhe em relação ao armazenamento, embora aqui já tenha 256 GB, você consegue colocar um cartão de uma hora microSD para expandir ainda mais. O Poco X5 5G você também consegue colocar, mas tem um detalhe aqui. Aqui nós temos dois espaços para chip de operadora e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Já no 5G você vai ter que decidir, ou você coloca um chip em um cartão ou dois chips. Você não vai ter um espaço exclusivo para ele. Se isso é um problema para você, aí o 12S vai te atender melhor para você ter mais espaço aqui dentro. Já quando a gente pensa em desempenho, acaba sendo um dos principais motivos até de eu trazer esse vídeo, o Poco X5 acaba se saindo na frente. O Redmi Note 12S teve essa pontuação aqui, uma pontuação legal, 414.170 pontos. E o Poco X5 5G, para eu não ter ele aqui em mãos, eu vou utilizar como base os testes de benchmark da Kimovil. A pontuação, ela acabou ficando semelhante, com a pontuação de 395 mil pontos. Mas nos aspectos gerais, o Poco X5 vai se sair melhor. O Redmi Note 12S, ao qual teve aqui uma pontuação de mais de 400 mil pontos para mim, lá nos testes de benchmark da Kimovil, teve a pontuação de 302.877 pontos. Sendo assim, já fica bem claro que o Redmi Note 12S, lá nos testes deles, teve uma pontuação menor, e o Poco X5 teve uma pontuação maior. E eu acredito que se eu estivesse com o celular aqui na mão, a pontuação nos meus testes também seria maior para o Poco X5 5G. Já que ele vem com o Snapdragon 695. Ele é bem mais poderoso do que o Redmi Note 12S com o seu Helio G96. Sem falar até pelo próprio nome do aparelho, Poco X5 5G. Porque o Redmi Note 12S, ele só vem com a tecnologia 4G. Nós não temos aqui a presença do 5G. Pensando em adquirir um modelo hoje, claro que vai de cada um, mas se você pode adquirir, numa mesma faixa de preço, o modelo 4G ou 5G, com certeza é melhor você já ter um 5G, para caso, ainda que você não utilize essa tecnologia, quando ela vier, você já está com o celular em mãos. Em relação às câmeras, em megapixel, aqui o Redmi Note 12S acaba sendo maior. Nós temos aqui uma câmera principal com 64 megapixel, enquanto o Poco X5 5G, ele vem com uma câmera de 48. As fotos aqui são legais, ele consegue gravar também, bacaninha. Está aparecendo um vídeo aí para você do X5, infelizmente, por eu não ter aqui em mãos, eu não vou poder mostrar o vídeo, mas ambos gravam em até Full HD. Na parte da frontal, é 13 megapixel 5G, e aqui no Redmi Note 12S é uma câmera de 16. Posso ser que aqui no Redmi Note 12S a câmera seja um pouquinho melhor, não vou poder realmente confirmar isso para você. E a tela deles também será diferente. Se você curte tela grande, o X5 acaba sendo uma opção melhor para você também. Aqui no Redmi Note 12S, temos uma tela de 6.43 polegadas, enquanto no X5 é uma tela de 6,67 polegadas. Lá, a velocidade de 120 Hz. Aqui é uma telinha de 90 Hz de velocidade. Então, a fluidez acaba sendo mais bacana quando você está mexendo no aparelho e até jogando do que acontece aqui no 12S. Ambos têm tela com qualidade, aqui uma AMOLED, uma Super AMOLED, os dois com a resolução Full HD+. Isso daí você não vai perder em nenhum deles. Mas o que você vai perder adquirindo o 12S e o X5 terá é o NFC. Possa ser que tenha modelos do 12S que venha com NFC. Eu dei uma procurada aqui no Brasil, todos os modelos ao qual eu vi vendendo, não encontrei nenhum fornecedor que informasse que tinha a tecnologia com o NFC. Então, você acaba tendo esta funcionalidade a mais. Ambos têm sessão infravermelho, o Bluetooth 5.1 no Poco X5 e aqui o 5.2. Então, eram esses detalhes maiores que eu queria trazer para você nesse vídeo, para que você soubesse, caso não tivesse interesse em adquirir o 12S, nós temos esta outra opção, principalmente aí na mesma faixa de preço e ainda é um modelo com o 5G, uma tela maior e que possui o NFC. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as novidades que eu venho trazendo aqui. É sempre atualizando os vídeos para ajudar você a fazer uma compra inteligente. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.